Quando eu pego a minha gaita Não tô junto dos meus pais, tô longe da minha amada Mas espero que algum dia eu volte pra velha morada Se a saudade matasse eu já teria morrido Só Deus que é nosso Senhor sabe o que eu tenho sofrido Só a voz da minha gaita que entra no meu louquinho E assim louvindo os pagos me considero perdido Quando eu vim lá do brincão, deixei cavalo encilhado Abandonei a lavoura e a criação pegada Hoje eu toco na minha gaita, tenho estes versos limados Que pelo Rio Grande afora muito eu tenho cantado Vou terminar este verso e desculpe se estou errado Se alguém disser que eu errei porque não sabe o meu passado Um pouco da minha vida neste verso está contado Que eu já vou me despedindo e a todos muito obrigado